Nos últimos dias aqui no município de Rolim de Moura, nos últimos três dias na verdade o número de casos de covid teve um aumento grande o que deixou a população assustada e também a saúde municipal aqui de Rolim de Moura a gente vai conversar agora com o Rosinei Ferreira que é chefe de enfermagem aqui na UPA que vai falar um pouco mais sobre essa situação até porque hoje a UPA é ponto de referência para realizar os testes, enfim, para a covid-19. Rosinei, são números assustadores em apenas três dias praticamente já foi a 500 casos aqui no município. Então Mário, boa tarde, boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores o número se alastrou e de uma maneira que assusta inclusive os profissionais e quando a gente fala inclusive os profissionais porque aconteceu o seguinte os profissionais começaram a positivar também, só a título de informação nos últimos três dias na sexta-feira nós tivemos 144 pacientes que nós coletamos o exame de covid desses 144 nós tivemos 78 positivos e 73 negativos no dia anterior 80 e poucas coletas, 43 positivos, 47 negativos e isso foi se formando tem dias que nós temos mais de 50% dos pacientes testados que são positivos nós já tivemos enfermeiros, duas enfermeiras positivas, nós já tivemos técnicos nós tivemos que afastar porque gera uma contaminação para a equipe toda médicos nós tivemos que se afastar e o número de pacientes que procuram a nossa unidade com síndrome gripal pulou, que a gente já tinha falado no outro momento de 140 a 340 pacientes dia você mesmo olhou ali quando entramos na nossa recepção lotado de pacientes a nossa grande preocupação, a gente sempre vai dizer aquele paciente que chegou, que veio para uma consulta de rotina um pique hipertensivo na aglomeração vai poder gerar sim, ele tem um risco de contaminação e isso nada mais é evidenciado que a gente sabe sim no momento que você bota uma circulação maior de pessoas e contato da população você vai ter a circulação do vírus graças ao nosso bom Deus nós temos uma vacinação com um número satisfatório porém nós temos muito não vacinados e isso pode elevar também nossos casos graves nesse primeiro momento nós estamos falando de pacientes com sintomas leves a dor de cabeça, a cefaleia o município abriu à tarde os atendimentos nas unidades básicas de saúde da 1 a 5 da tarde porém o que está acontecendo é que nossos profissionais começaram a positivar e a gente tenta cobrir um médico que faltou aqui nesse determinado posto vamos tentar aqui, posto de saúde, vamos tentar cobrir os profissionais também estão fadigados nesse sentido e a gente tentando servir melhor a população acaba acontecendo hoje chegou o momento que nós levamos uma emergência para Cacoal e ficamos com dois médicos no ambulatório e tinha 60 pessoas que são azuis que a gente coloca, pessoas que não tem sinais vitais alterados que poderia ser consultado na UBS porém foram procurar a UBS lá não tinha um médico naquele momento e acabam superlotando a assistência da UPA esses casos, esses aumentos, na verdade se devem o que? ainda reflexo do final de ano, festividades, encontros de família isso está refletindo agora? muito provavelmente a gente imagina que por ser uma doença viral a contaminação é por perdigoto é contato físico botou a mão no rosto, botou a mão na boca e teve contato normalmente nesses momentos de festividade final de ano nós encontramos nossos familiares e aí é o contato pessoal por mais que você tenha o seu cuidado mais minucioso você vai ter esse contato e a gente sempre faz aquela consideração contato final de ano conta-se 14 dias e início dos sintomas a gente teve final de ano, tivemos um feriado logo em seguida que foi do estado e aí nós estamos sofrendo esse ponto nesse momento de novo, por mais que nós não estejamos evidenciando uma forma grave desse Covid, dessa cepa que está que provavelmente é a Omicron que já foi provado cientificamente que ela não é tão virulenta virulenta contra as outras ela tem uma maior transmissibilidade porém, nada me remete que alguns pacientes possam sofrer de uma forma mais grave nela principalmente os não vacinados mas já tem algum caso confirmado que seja mesmo Omicron aqui no município de Rolim de Moura ou ainda não? no município de Rolim de Moura não o estado já tem e o estado ele referiu que ele não consegue mais fazer testagem em massa para você fazer variação o que a gente consegue testar é dizer se essa pessoa está com Covid ou não no início que a gente teve da influenza também a gente começou a testar todos os pacientes ambulatorialmente para influenza saber se era ou não mandava para Porto Velho o LACEN ficou com um volume tão grande de testagem ambulatorial que ele fez um corte e limitou que a influenza só iria ser testada nos casos de SRAG que é a síndrome respiratória aguda grave e óbito e a gente voltou a testar somente Covid com o teste de antígeno ou RT-PCR que é o gold da testagem hoje nós criamos aqui vocês já perceberam na tenda ao lado da nossa unidade de pronto-entendimento o centro de testagem quando a gente criou a gente estava batendo 38, 40 testagens nós já chegamos a 144 testagens de pacientes e isso aquele paciente que está no intervalo correto que o início de sintomas começou hoje daqui 3 dias a 7 dias ele coleta e o RT-PCR também que é o que vai para Porto Velho e as pessoas estão chegando com todos os sintomas clássicos de sintomas gripais e aí